INVADIRAM MEU APARTAMENTO! Bom galera, é o seguinte, estou chegando aqui no meu apartamento agora rápido Porque a portaria me recuou e falou assim que estava com uma movimentação estranha aqui no meu apartamento E entraram, me viram pelas câmeras E eu não sei o que pode ter acontecido Mano do céu, esse vídeo de novo Que isso? Não, tomara colocar assim na primeira Ué? Tá aberto? Ué? Que isso? Tá bom Que merda é essa mano? Vai São Paulo! A cara dele de preocupado Fudeu hein? Que que fizeram com minha casa não? Caralho mano, quebraram tudo na minha casa velho Galera do céu mano Então vai Quem que entrou aqui? Ô lixo É ele hein! Pó vim É ele fi, malhação! Pó vim! Revirou meu sofá Vai São Paulo! Vai São Paulo! Mano do céu Acabou com a casa velho São Paulo! Pó vim Pó vim Pietro FF mestre deu dinheiro Eu Tem que configurar a Alexa ali Olha lá, olha lá, agora ele vai ver Aqui fora Nossa! Assou! Mano galera, invadindo meu apartamento Assou! Isso aqui ele pode vir Será que a pessoa viu isso aqui que tá escrito nesse quadro? É ele, é ele, é ele! Pode vir, pode vir, pode vir! Não! Não, sabe muito! Não, 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 não! Sabe muito, sabe muito! É ele! Não! Não mano! Não! Por que que fizeram isso cara? Por que? Coitadinho do bebê! Galera, é o seguinte mano, recabaram com a minha casa velho Não! Todas as minhas roupas velho Tudo... Ah velho Ah não velho, na moral velho Meu Deus! Que pecado! Minha sala! Caramba velho Galera, acabaram com tudo mano Ninguém tem computador ainda Já destruíram ele Mano, cheiro de tinta velho Banheiro Ah lá, ele olhando agora A cara dela! É, deu merda né tiozão Já decidiu qual que é o próximo... Chefe? Vai falar o que agora pra gente? Que não era o cara do container? Tô fudido É Tá mesmo Me lasquei Ó, se já quiser já avisa pra imobiliário pra voltar o apartamento Ainda dá tempo, não deu nem trinta dias Dá pra voltar ainda! Renato pegou na minha casa galera E quebrou a minha casa Olha isso Quebrou Como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu fazer isso? Oi! Qual o sentido ter estampa de time embaixo do sofá? Mas não sei Como assim, mano? Não, deu pra perceber que isso aí não serve pra nada né Bruno? Pô, pelo amor de Deus Fê, tu sei, vou deixar aqui depois pra as pessoas consertar Galera, tu sei, é o seguinte mano, não sei o que eu faço agora A galera que entrou aqui em casa Olha isso, que ele deixou aqui, deixou um recado pra mim mano Aqui na parede de casa ó Ele pichou aqui ó Ele escreveu Eu te peguei Sabe Fer! Vou enviar pra Globo essa novela mexicana deles Vou falar que o nome da novela vai ser La Casa de El Patron Em busca do container secreto Cê tá ferrado, pai, Renata Garcia Filha da mãe, olha como tá meu quarto Olha como tá meu quarto, sério E olha isso, minhas roupas Tava todas arrumadas mano Tava tudo arrumadinho Eu juro que tava arrumado Nossa, minha mãe se ela viu uma coisa dessa, ela me mata Merda velho Sério mesmo galera Não sei o que eu faço Nossa, que bagunça velho Sério mesmo Galera, é o seguinte mano Olha, ele abriu todas as coisas, todas as gavetas Mano, por que que ele fez isso velho? Se bem que ele achou algumas coisas aqui que eu não devia ter achado Tô puto Não, cê tá desempregado, cê não tá puto Cê vai ficar puto Ele me achou O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Tá passando na casa de todo mundo Investigando Então O Léo e o Gui Passou Eu, que não sou intruso Não sou intruso Ladrão Tem o nome do Thiago que tá ali no quadro que eu coloquei Mas eu preciso incriminar o Thiago Então Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Aguardem E agora eu preciso arrumar essa bagunça aqui velho Essa Bagunça Preciso incriminar o Thiago? Aqui Renato Você tá ferrado Tá irmão Na moral O que você fez aqui em casa não tem desculpa Você tá muito ferrado Cê bagunçou toda a minha casa Cê sujou tudo Meu guarda-roupa Você acabou com ele Ele tava arrumado meu guarda-roupa Juro que tava arrumado E agora não tá Nada de arrumado Nossa que problemão hein Bruno Meu Deus do céu Arrumado aqui Mas enfim Renato O que é seu tá guardado Tá? Aqui ainda filho da mãe Então galera É o seguinte Eu preciso pensar em um plano Eu já volto pra falar com vocês Tá? Parte 1 Bom galera Já estamos em outro dia Já passei a noite aqui ó Já deu uma arrumada no AP Certo? Essa parte aqui tá quebrada mesmo Eu vou ter que pedir pra alguém arrumar Quebrou essa fechadura minha Mas enfim mano O seguinte O Renato deve ter gravado um vídeo disso E eu quero ver mano Tudo que ele fez E o que ele levou E o que ele pegou Tá ligado? E certeza que ele tá me incriminando mano Certeza que ele tá me incriminando Que eu não sou ladrão não Aqui Globo Ele não para Toda hora Tô bom Então mano Eu vou ir lá na casa dele agora Certo? Pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa E falar pra ele Porque que ele fez isso mano Porque ele acabou com meu apartamento Então partiu Bom galera Cheguei aqui na casa do Renato E aí? Ninguém, ninguém, ninguém Quem sabe agora pode ser hora de eu fazer minha vingança Certo? E bagunçar a casa dele igual ele fez com a minha mano Mas mano é o seguinte Ele vai pegar o anel Gente, antes eu quero dar uma pausa rapidinho pra falar pra vocês De uma coisa Você tem o sonho de melhorar de vida Ué, mas do nada? De ter um desenvolvimento pessoal De ter um desenvolvimento financeiro melhor De saber o que fazer De melhorar a sua saúde De ganhar dinheiro com a internet De ganhar dinheiro com suas redes sociais Com seu Instagram Com o Youtube Você tem esse sonho? Você tem esse desejo? Não Você quer isso? De como ser uma pessoa melhor De como ter o seu desenvolvimento pessoal Pra você conseguir se destacar É do nada? Em qualquer área da sua vida Em qualquer lugar que você esteja Não É o seguinte, aqui na descrição O primeiro link na descrição Você vai direto no grupo no Telegram Onde lá a gente vai trocar uma ideia Gratuitamente eu vou passar pra vocês Como que faz E o que eu fiz E o que as pessoas fazem O que a gente faz Pra conseguir esse tão sucesso Que todo mundo quer, certo? Desde vida pessoal Quanto profissional Quanto saúde De tudo Então entra lá nesse link Se você tem vontade de crescer na vida Entra nesse link, beleza? Então é isso aí, mano Ricardo dado Agora eu vou ver O que eu posso fazer aqui Porque Estão me incriminando Sem ser eu Mas é isso O mudão vai girar Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver